Chegou a noite, chega pra lá o teu pai Senta no teu lado, começou a te orientar Conselho vem, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Eu não vou, eu não vou, eu não saio pelo morro Na boia simpatia, poxa, fala o santuante E pica bem, e pica vai O tempo de idade, cada vez eu perdo mais Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto E a vela volta, fizeram um amizade Prometeu voltar, ele chegou no céu Dando um trabalho pra Deus Escondendo embaixo das caixas uma garrafa de jabel Ele chegou no céu, dando um trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem conceito não Um grande, a Deus foi manda você Ele mandou, abençou, olha o que aconteceu Vem, te mandou, chegam a caralho ao pai Senta no teu lado, começou a te orientar Conselho vem, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra te ajudar Pega o telefone, fizeram amizade, prometeu voltar Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de jamel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem consequência Ele chegou no céu, dando muito trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas uma garrafa de jamel Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus Dizendo ela é gente boa, mas não tem consequência Foi feito pra Deus cuidar de você